Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós íamos explicar pra vocês toda a questão que saiu do BTS, em relação ao BTS e exército coreano. Eu acho que é exército, é a palavra pior de todas as armas. Nossa, de todo K-pop, né? Eu acho de todo K-pop. De todo boy group stand. E quando a gente pensa em como que vai ser o futuro dos nossos meninos daqui pra frente, daquele grupo que você gosta, tá no trem que machuca, mas infelizmente, BTS tá ficando velho. É, acontece. Acontece com todos os homens. A gente sabe que todo homem é entre 18 a 35 anos no serviço militar coreano, porque na verdade eles estão numa guerra. Na verdade não teve paz. Não teve paz. Mas tá em cessar fogo com a Coreia do Norte. Então, tipo assim, eles têm que estar cultural, sabe? E os meninos do BTS vão ter que estar no futuro próximo, principalmente quando se pensa no Jin, ano que vem, um ano limite pra ele ficar em peritividade e tudo mais. E surgiu um portal sul-coreano, né? Que são fontes muito mais confiáveis, que é essas traduzidas pro ocidente, que a gente sabe. Exatamente. Apareceu na CBS, apareceu um tanto de portais de TV, de portal de notícia também online, que a Big Hit estava considerando, ponderando, tipo, insiders, tá? Tipo, pessoas de dentro da empresa. Mas a gente sabe que essas, apesar de não confirmar, deu uma operação que acaba vazando, como tudo. Acaba vazando, sempre acontece. Como tudo. E que eles estavam ponderando não levar todos pro exército. Ao mesmo tempo. Então... O que a gente acha disso? A gente acha muito bom. Eu acho que a melhor decisão que a Big Hit poderia tomar na vida é mandar todos os meninos de uma vez. Ainda mais porque a diferença de idade deles é muito grande. Entre o Cook e o Jin tem seis anos. Então, assim, imagina se a gente fosse esperar o Jin ir, aí depois vai um, aí vai, 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 vai... Aí, todo mundo já tá de volta e ainda tem que ir o Jungkook. Sim. E, tipo, igual eu tava falando, o Jungkook pro mais novo depois dele é dois anos. Ou seja, até o TEN voltar, o BTS vai ficar desfocado dez anos. E a Big Hit não é uma empresa igual a SM que pode se dar ao luxo, porque quem é, é o sábado. Tanto que as fãs do Superjão sofreram. Por causa que só agora que tá voltando o último. Então, tipo assim... Pois é, agora que o grupo tá ficando... Só que aquela coisa é, SM é SM. SM tem, tipo assim, vários grupos pra se manter. A Big Hit, a gente falava disso no grupo antes dessa notícia ser uma notícia. Quando a gente ficava ponderando o fato que o BTS podia ou não ir pro exército, como é que eles iam fazer essa distribuição de membros. Iam a Handline primeiro, depois a Magne Line. A gente ficava nessa, assim, tipo, de conjecturas mesmo, o que ia acontecer. A gente sempre pensava, velho, a melhor das hipóteses é todos irem juntos. Ou no máximo, assim, vai todos os mais velhos primeiro, aí fica um ano promovendo a Magne Line. E aí a Magne Line vai. Porque aí a gente fica só três anos sem BTS. Mas assim, a Big Hit não pode se dar ao luxo de ficar desfocada com o grupo. Não, não pode. Eles não tem outros grupos pra manter a empresa. É BTS. Tá, debutaram TXT. Mas TXT ainda tem um trabalho a ser feito pela Big Hit pra ele se tornar um grupo grande. Retar, pra segurar a empresa nas costas. Pra segurar a empresa, exatamente. Acabou de debutar. Então, assim, é BTS, gente. O que segura a Big Hit é o BTS. A gente sabe também, a gente fez um vídeo ontem explicando que, tipo, eles vão fazer um novo Go Group, né, na Big Hit. Se você não viu, vai lá dar um biscoitinho. Só que aquela coisa, até esse grupo, basicamente aquela coisa, gente, quanto tempo que o BTS demorou pra se firmar dentro da empresa. Não é porque TXT, tipo, fez um bom debut, não sei o que e tal. E o grupo também tá tendo, provavelmente vai vir aclamar do Go Group também, porque a gente vai dar força pros meninos e tal. Que isso vai preencher a lacuna que o BTS vai deixar em termos de venda física, infelizmente. A gente sabe que grupos consagrados vendem mais que grupos novatos, entendeu? Exato. E muita gente tava usando como um argumento que queria que fosse um de cada vez, pela ordem, pra cada um dos meninos poder explorar um lado de carreira solo ou subunidades, é a questão... Só que, cara, não precisa do BTS estar desfalcado pra isso acontecer. A gente sabe, quem tá no K-pop sabe, que os artistas podem trabalhar solo e fazer subunidades sem o grupo estar desfalcado. Nós temos o EXO, o CBX também, que tava promovendo junto com o EXO. Nós temos o Taemin, que fazia carreira solo desde antes do SHINee começar a ir pro exército. Exatamente. A gente tem o Jackson, ele tem toda uma carreira na China, promove junto com o Gotsev, e o Gotsev promove sem ele dentro do Japão, e eles continuam existindo como um grupo. Então, tipo assim... E a gente tem que olhar também a carreira do BTS como um todo, gente. Vamos colocar que ano que vem, né? Eles ainda tem ano que vem pra promover, eles vão ter sete anos de carreira. Eles não são um grupo que nunca fizeram isso, de debutar solo. Eles têm projetos, mixtapes, não sei o que. Mas eles não são, tipo, eles não promovem solo nos music shows. Eles não têm, tipo, uma subunidade formada oficial onde eles fazem o MV, toda aquela promoção normal de grupos, né? Eles nunca mexeram com isso. Eles nunca mexeram com isso. E se a empresa ou eles tiverem interesse de fazer isso, eles vão fazer enquanto o BTS estiver em atividade. Exatamente. Não vai precisar do BTS estar desfalcado durante dez anos, gente. Sério, seriam dez anos sem o BTS completo. Cara, o BTS não tem nem contrato dez anos, porque, tipo, eles têm agora esse contrato de sete anos, provavelmente vai ser o último deles. Vamos olhar realistamente, tipo, realisticamente? Ó, vamos pensar. Esse ano passado foi o último ano do contrato. Eles renovaram pra mais sete anos. Tá, o Dean agora vai fazer vinte e sete. Daqui sete anos, o Dean vai ter trinta e quatro. Você acha que ele vai renovar mais? Sete anos? Não. Então a gente tem que colocar na cabeça que sim, esses sete anos vão ser os últimos sete anos de BTS em atividade. E a gente vai ficar, igual a falar, não tem nem dez anos pra acontecer isso. Então é melhor que eles vão. Fiquem dois anos no exército e voltem juntos pra trazer, assim, força total pra gente. Eu acho, eu prefiro. Eu, se eu fosse, agora eu sou publicitária, eu tava falando com as meninas, umas amigas nossas hoje, eu falei, mano, eu se eu fosse a Big E, eu daria descanso pra eles esse ano, voltaria mais ou menos lá pra maio do ano que vem. Aí com a porra toda, um full álbum, nova versão do Lightstick, promoção coreana, promoção negócio nos Estados Unidos. turnê mundial, a salada inteira. Aí eles saíam no hype lá pra dezembro, que é onde, quando os meninos, assim, deve ser o limite máximo pra eles se alistarem. Os mais velhos, principalmente o Jin e o Sugar. Então, tipo assim, aí seria top, porque eles iriam num banger, que eles iam ter tanto momentum que ia carregar o grupo nesses 21 meses que eles iam ter que ficar fora. Entendeu? Então, tipo, o que eu acho que tem que acontecer, uma coisa também, tipo, todo mundo pergunta, porque lá, a gente sabe que dentro da política coreana, tem pessoas que foram isentas de alistar. Os casos mais notórios foram de um jogador de futebol que atuou, tipo assim, na Copa do Mundo, fez muito gol, atua dentro do cenário, tipo, do futebol europeu. E querendo ou não, aquela coisa, o prime da carreira de um jogador, de um atleta, é entre os seus 20, seus 35 anos. Você pedir pra pessoa se isentar dois anos da carreira dela, é, tipo, aniquilar a carreira de uma pessoa atleta. Aniquilar. Você tirou uma pessoa da minha idade, 27, 28, 29 anos, no prime do atletismo dele, pra ele ficar dois anos exato, ele não acabou a carreira do cara. Você, tipo, aposentou uma pessoa que tava trazendo toda uma renda, toda uma visibilidade pro seu país, você sepulta a carreira do cara. E o violinista também, que é o caso de um músico clássico, que eu não entendo direito muito bem, mas ele também foi isentado. O que que acontece dentro da Coreia? Todo mundo já perguntou essas coisas, até pra transeuntes na rua, pessoas, tipo, por que você acha que seria certo a gente isentar o BTS pelo fato que eles são o maior boy group atuando? Tipo assim, no mercado ocidental da Coreia até então, cara, a maioria deles falaram que não, porque eu também, tipo, apesar de eu ser uma fã, que eu tenho muito orgulho do BTS, tudo que ele construiu, tudo que ele pavimentou no ocidente, que pavimentou sim. Muitas coisas. E eu acho que eles mereciam esse voto de confiança ao mesmo tempo, tem vários fatores, eu sei considerar. Ao mesmo tempo, exatamente. Não pensa como fã, pensa como uma coreana, por exemplo. Você tá, você é coreana, você tem seu irmão, e, cara, você pensaria justo os meninos do BTS serem isentos porque eles são famosos, e o seu irmão não? Eu ia ficar muito puta. Eu tenho irmão dentro de casa, eu não ia achar legal. E os próprios coreanos não acham isso legal. Exatamente. E eu acho que os próprios meninos do BTS não achariam legal. Porque, igual a gente tava conversando também, os coreanos, eles são criados pra querer ir pro exército, querer servir. Eles têm um cego de patriotismo muito alto. Eles querem servir o país deles, eles querem, tipo, eles querem ir pro exército pra poder falar, cara, eu fiz isso. Eu contribuí pro meu país. Você é ser visto como mais homem. Quando eu digo mais homem, é tipo um homem mais maduro. Mais maduro. Sabe? Você é visto como mais maduro. Então, tipo, é uma forma de orgulho pros meninos também. Tem meninos que sonham em, tipo, ir pras forças armadas, sabe? Eles querem ser árduos, eles querem ser ricos, eles querem ter sucesso também. Mas isso é um orgulho, tipo, patriota. É uma coisa, tipo, mano, é a mesma coisa tirar carteira de motorista, só que muito mais top. Exato. É um negócio, tipo, assim, é tipo honra, sabe? É uma honra. É uma honra pra eles. Então, eu acho que eu perguntaria pros meninos, se eu pudesse, tipo, eu tenho o poder. Isentar eles ou não. Eu não acho que eu isentaria de cara. Eu iria perguntar, você quer ir pro exército? E eu não negaria isso pra eles, porque é uma experiência válida pra muitos homens coreanos. Eu conheço algumas pessoas coreanas e todos os meus amigos gostaram muito da experiência. Tipo, foi triste, é sofrido, mas é legal em muitas coisas. É uma experiência que te torna uma pessoa melhor. Muitas pessoas falam isso. Exatamente. Então, eu não privaria isso deles, caso eles quisessem. Então, são muitos fatores pra gente ficar brigando. A gente só tem que esperar porque dois anos passam rápido. Passam rápido, gente. Pensam na pop, gente. Eu sou director. One Direction. Eles já estão há mais de três anos sem fazer nada. E eu tô aqui esperando, firme e forte, sem confirmação de nada, de volta, de nada. Nossa, pensa quem era fã dos Jonas Brothers, gente. Pois é. Eles ficaram literalmente seis anos sem fazer nada. E eles estão aqui de volta. Outra coisa, eu sou fã também. Então, assim, se nós que somos fãs do Jonas, esperamos seis anos, por que a gente não pode esperar dois anos pra ter... Menos, 21 meses. 21 meses, não é nem dois anos. E com a confirmação de que, com certeza, depois do exército eles vão voltar. Ainda vão voltar novos. Ainda vão voltar em saúde, vão voltar super bem. Então, eu acho que, tipo, dada a circunstância, infelizmente, porque a gente gosta, a gente é iludida, a gente gosta desses homens lá da PQP, eu acho que é a melhor hipótese pra nós. Eu acho que a gente ganhou na loteria se essa confirmação for verídica, de fato, sabe? E a gente acredita que seja. É muito melhor. Porque a gente sabe que o marketing da Big Hit é muito bom. Então, eu acho que eles estão pensando por esse lado, que é melhor mandar eles logo dois anos e depois voltar com tudo. Bom, então é isso, gente. A gente só queria vir comentar com vocês porque a gente acha que esse é um assunto muito importante, né? Exército pro K-pop é muito importante. E sim, quando a gente fala de BTS, que é um fandom tão grande, tão apaixonado. Nosso grupo LUT. Sim. Então, é muita gente que, tipo, tá triste com isso, mas não fiquem. Eu acho que vai ser... A gente só vai ter a ganhar porque a gente, tipo assim, a gente tem que olhar nas circunstâncias. Já que não tem como eles não irem, é o melhor cenário. É o melhor cenário. É o melhor cenário. É o melhor cenário. Então é isso, gente. Fiquem tranquilos. Os BTS vão voltar ainda desse ano pra fazer mais shows. Eles vão ter comeback ano que vem. E quando chegar a hora, a gente vai apoiar eles de longe porque eles vão precisar dessa nossa força mais do que nunca. E quando for a volta deles vai ser mais gostoso ainda. Exatamente. Imagina, gente. A volta deles. Nossa, isso é terrível. Tudo que demora é mais gostoso. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Se inscreve no canal, dá like se você gostou desse vídeo. Já panfleta pra quem vocês precisarem. Isso. Um beijo. Anião. Vai conhecer com a gente na nossa rede social. Por favor.